Ser mulher é viver, ser mulher é ser. Não tem o que explicar o que é ser mulher. Ser mulher, desde que nasce, já nasce com um papel fundamental na sociedade. Ser mulher, desde que nasce, já nasce, já nasce, já nasce, já nasce, já nasce, já nasce. Corredor de hospital, tá lotado de enfermos. No lugar de investir mais, congela gastos o governo. Vem pra Roda Irmã, quero ver você. Economia é sim coisa do povo, temos muito a dizer. O Brasil tem pouca creche, o Estado é decadente. Cortaram verbas pra ciência, como é que vai pra frente? Se a dívida é grande e pagamos sem saber, por que é que não audita para a gente entender. Poder e judiciário, executivo, legislativo, ganhando super salários e o povo ganha o mínimo. Vem pra Roda Irmã, quero ver você. Economia é sim coisa do povo, temos muito a dizer. O Brasil tem pouca creche, o Brasil tem pouca creche. E o Brasil é campeão de latifúndio produtivo. Não tenha medo, lute. Quem não luta, tá bom. Nunca pare de lutar, nunca perca a fé. Porque a mulher, devido a todas as dificuldades que há a passar na vida, ela sempre vence, tá de pé. Querem que virem com glória, sempre invadem suas terras, bíblias boas e motosserras. Muito crime, muito preso, muita gente tá com medo. E se a polícia é seletiva, quem protege o povo preto? Ah, eu não vou deixar. Você não vai deixar. Intervenção não vai colar. Ah, 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 ah. Mas se tudo eu entendi, vou deixar o Brasil vir. Pra vender, privatizar, cada canto do país. Mas a gente vai pra cima e não vamos desistir. Ah, eu não vou deixar. Você não vai deixar. Outro golpe não vai dar. Ah, 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 ah. Eu não vou deixar. Você não vai deixar. A resistir é ouvir em primeiro lugar e dizer o que pensa e atuar. Resistindo é não aceitar. Ah, 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 ah. As mulheres têm medo, têm medo de lutar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti